Eu estava sozinho no rancho, numa tarde de sol radiante, Solitário e tristonho a pensar, tantas coisas no mesmo instante, De repente levanta e sorrindo, despertei-me com bom pensamento, Eu lembrei de fazer um passeio, para bem de acalmar meu tormento. Fui no campo, peguei o ruano, e botei o arreio prateado, Pusei o trajo de pampa gaúcho, na cintura meu trinta embalado, Meu ruano formou a nuve, de poeira no corredor, Não sabia que neste momento, eu iria buscar um grande amor. Legou em meia distante do rancho, tinha um grande cadeiramento, Na entrada da cancha encontrei, uma serrana cento por cento, A garrona rodeada o meu pingo, sem rodeio me falou assim, Por favor me venha andar roando, vou levar pra pracial do sininho. Meu cavalo não é de negócio, por ser lindo é muito corredor, Mas lhe entrego ele de presente, sem troca me der seu amor. Trouxe ela na minha garupa, fui na vida e casei na matriz, Com a linda serrana do lado, hoje eu sou um gaúcho feliz.